Pessoal, vamos falar sobre Petrobras e privatização. Eu vou falar sobre a privatização da fábrica de fertilizantes da Petrobras e do comentário do Monarque sobre a privatização da Petrobras também. Vou falar sobre isso. Essas notícias foram sugeridas por Luf77, Lucas dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa positiva. É o que eu venho falando para você. O Bolsonaro está privatizando sim. Ele está conseguindo avançar com essa agenda, que é uma agenda tão difícil. Uma agenda que foi trancada. Foi proibido o Bolsonaro fazer a privatização lá no início do governo dele. Falando que toda privatização de empresa estatal tinha que passar pelo Congresso. E aí você sabe como é que é. O Congresso, lógico, tem um monte de amigo de deputado que está em cargo nessas empresas, nos Correios, na Eletrobras, um monte de encostado lá. Não estou dizendo que todas as pessoas nos Correios, todas as pessoas na Eletrobras sejam encostado de político. Mas que tem um monte de encostado de político ali. Então, rola essa pressão do político e a coisa dificilmente passa na Câmara. E lembra, lá em 2019 foi a decisão do STF que disse que Bolsonaro não podia privatizar. Tinha que passar pelo Congresso. Enfim, mesmo assim, Bolsonaro conseguiu alguma coisa. A Petrobras vendeu subsidiárias, vendeu refinarias, está fazendo um processo de desinvestimento muito sério, muito focado. Eles estão focando em produzir petróleo. Essa é a ideia da Petrobras, virar uma empresa de produção de petróleo. O resto, refino, fertilizante. Poxa, manda para outras empresas, tem que ser assim mesmo, tem que ter competição. Tem que ter um monte de gente no mercado, inclusive na exploração de petróleo. Ter monopólio não é bom em momento algum, principalmente para a sociedade. Para a Petrobras é até bom, para a empresa monopolista é bom. Mas para a sociedade como um todo é muito ruim. E uma das coisas que a Petrobras está tentando vender há algum tempo é a fábrica de fertilizantes. Ela começou a construir essa fábrica em 2014, mas daí parou... Não, desculpa, começou a construir em 2011, na época da Dilma, parou em dezembro de 2014, ainda sem conclusão. Ou seja, é uma fábrica que não está pronta. É um pedaço de fábrica lá que pode um dia ser concluída e entrar em operação. Fertilizante é uma coisa muito importante. A gente está precisando realmente de fábrica de fertilizante no Brasil. Mas daí a importância de vender isso, porque a Petrobras não tem interesse nessa fábrica. Se deixar na mão da Petrobras, vai ficar abandonado lá, daqui a pouco já não está valendo mais nada. Porque você sabe, esses equipamentos químicos todos, se você deixar aquilo parado lá, sem manutenção, daqui a pouco não vale mais nada, virou ferro velho. Então, parece que a Iara, que é uma empresa norueguesa, vai comprar a fábrica, vai terminar, vai começar a produzir fertilizante lá. Olha que coisa positiva isso. Muita gente fala assim, ah, mas está vendo? Está vendendo a Petrobras para os estrangeiros, os estrangeiros que estão comprando aqui. Gente, não tem problema isso. Essas pessoas vão ter... Aqui no Brasil, elas não têm privilégio nenhum. Aqui no Brasil, elas são só uma empresa como outra qualquer. Tem que disputar mercado do mesmo jeito. O lucro que essas empresas dão é mínimo, perto da vantagem de estar num livre mercado competindo de igual para igual com outras empresas. Por que a Petrobras ser estatal é tão problemática? Porque o fato dela ser estatal significa que ela tem uma proteção maior do governo. Então, outras empresas ficam até com medo de entrar no mercado brasileiro, porque você vai competir com uma pessoa que tem o apoio do governo. Você não tem apoio do governo. É uma disputa injusta, né? Então, se vender a Petrobras, sei lá, para a China ou para quem quer que seja, aqui no Brasil, a China não tem nada de mais. Ela não tem o poder de fazer nada aqui no mercado brasileiro. O governo brasileiro que tem. Então, no final das contas, ela atua aqui como uma empresa privada como outra qualquer. No mercado, vai estar batendo de igual para igual com as outras. O que é positivo. Isso leva ao livre mercado. Isso leva à possibilidade de você ter uma melhor distribuição de preços, uma melhor busca por atender ao cliente final, né? Então, essa é a novidade, mais uma boa privatização da Petrobras na fábrica de fertilizantes, que é uma área muito importante. Eu torço para continuar esse processo. Tem que privatizar tudo. Meu amigo Monark, por outro lado, discorda. Ele falou aqui que privatizar a Petrobras é um erro. Energia tem valor estratégico incomensurável na geopolítica. A Alemanha está se fudendo porque dependia do gás da Rússia para energizar sua indústria. O Brasil precisa produzir energia barata para os brasileiros a todo custo. Tem uma série de problemas aqui, né? O primeiro é tomar a situação da Alemanha como uma coisa ampla. Não é. A Alemanha tem um caso muito particular. A gente falou sobre isso em outros vídeos. O Gerard Schroeder, que era o primeiro-ministro alemão lá na virada do século, ele especificamente decidiu depender do gás russo, fez toda uma política baseada nisso. E eu concordo, você depender da energia de outras pessoas é ruim. Agora, privatizar a Petrobras não vai mudar a fonte de energia. A energia continua aqui. As reservas brasileiras continuam aqui no Brasil. Não tem nada disso. O petróleo não vai sair daqui. Ele vai continuar aqui do mesmo jeito. A gestão da empresa é que vai estar por fora, né? A Alemanha, ao contrário, o que ela fez? Ela adotou uma política verde, uma política ambiental extremamente rígida, que acabou matando as empresas de energia que haviam lá. Até usinas nucleares tiveram que fechar lá por conta dessa decisão ambiental radical lá na Alemanha. E tudo que sobrou foi o gás russo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Alemanha errou muito nessa história. Já fiz vídeo até falando sobre isso, né? Não é que a Alemanha vai acabar agora por conta dessa crise que está tendo aí. Não, tá? Esquece isso, tá, gente? A Alemanha já está com os reservatórios cheios, já está prontinha para passar o inverno. Fica esse monte de russete aí dizendo que a Alemanha vai congelar no inverno. Vai nada. A conta vai subir? Vai. Vai ficar mais cara a energia? Vai. Já está mais caro. Mas vai congelar a Alemanha no inverno? Não, não vai. A Europa vai passar perto desse inverno? É verdade. As contas de energia vão estar mais caras? É verdade. Mas congelar essa tragédia toda que estão dizendo aí? Isso é lorota. Isso é papo do Putin desesperado porque está perdendo a guerra na Ucrânia e está querendo convencer a Europa a fazer um acordo com ele, alguma coisa assim. Esquece isso, né? Mas, enfim. Mas, certamente, há um erro na Alemanha lá na coisa. O erro da Alemanha foi privatizar alguma coisa? Não. A Alemanha nunca teve energia, nunca teve empresa estatal de gás e petróleo. Nunca teve isso. O problema ali foi justamente a política ambiental restritiva. É outro problema, né? O outro erro dele é achar que, ah, não, energia tem valor estratégico imensurável na geopolítica. Olha, um monte de coisa tem valores imensuráveis em um monte de coisas. Você achar que político vai gerenciar isso melhor do que o mercado, do que a sociedade como um todo, é um erro. Político faz muito mais merda, mas muito mais merda do que empresa privada. Não é que empresa privada também não faça merda de vez em quando. Também erra. Mas, veja, o que aconteceu na Alemanha foi culpa de políticos. Não foi culpa da empresa privada. Não foi culpa de iniciativa privada. Essa ideia de que, ah, não, vamos deixar a empresa na mão do político porque ela é estratégica. Eu diria que é exatamente o contrário. Se uma empresa é estratégica, se uma área da economia é estratégica, aí que ela tem que ser privatizada. Tem que ficar na mão da população. A população que decide comprar, vender. Se aquela empresa não estiver atendendo, monta-se outra empresa, cria-se outra empresa. O que você não pode é deixar na mão do político. Porque o político, quando faz a merda, a merda é grande. E o Brasil precisa produzir energia barata para os brasileiros a todo custo. Outra coisa que está errada. Não tem nada que, ah, a todo custo justifica-se qualquer coisa. Não. Tudo é escasso no mundo. Você não tem um problema só em situação nenhuma. Energia não é o único problema que existe. Existem outros problemas também. Como é que você aloca os recursos para produzir energia ou produzir outra coisa? Você aloca eles de acordo com o mercado. O sistema de preços faz exatamente isso. Te diz aonde você deve alocar esses recursos de forma ótima. Então, nada tem que ser produzido a todo custo. Tem que ser produzido no custo adequado. Energia é importante. Lógico que é importante. Mas, pode ter certeza, o mercado vai alocar muito melhor a energia, vai alocar muito melhor os recursos para produzir energia do que o governo. O governo, ao contrário, é sempre ineficiente nesse caso. Então, eu discordo do Monarque nesse caso aqui. Acho que tem que privatizar a Petrobras o quanto antes. O governo está de parabéns privatizando. Eu acho que esse cara está ouvindo muito o Ciro Gomes. Mas, enfim. É justo. Entendo a preocupação dele. De fato, a energia é uma coisa preocupante. Mas, olha, não é estatizando que se resolve nada. Tem gente querendo, por exemplo, proibir a Petrobras de usar o preço internacional para a gasolina. Olha que idiotice isso. Porque se a Petrobras não usar o preço internacional, como a gasolina é um insumo internacional, ou ela vai estar tendo prejuízo ou ela vai estar tendo lucro. Olha o que está acontecendo nesse momento. A gasolina está caindo agora, não mais pelo efeito do imposto. O imposto já teve o efeito lá atrás. Ela continua caindo por quê? Porque o preço da gasolina no mercado internacional está caindo. Se descolar isso, o preço continuaria grande, continuaria alto. É uma ilusão isso. E, por outro lado, se você força a Petrobras a vender para um preço mais barato, o que vai acabar acontecendo é a Petrobras quebrando. Foi o que aconteceu em 2014. A Petrobras quase quebrou, porque a Dilma, para ganhar a eleição de 2014, segurou o preço da gasolina na marra. Não foi com redução de imposto, foi segurar na marra o preço. Isso quase quebrou a Petrobras. Empresa nenhuma consegue viver vendendo mais barato do que compra o produto. Não tem como. Vai acabar quebrando. Não tem jeito. Mercado é mercado. Eu sei que é doloroso quando sobe o preço da gasolina. Mas essa é a melhor alocação de serviços, de recursos. Isso significa que você deve evitar usar o seu carro. É verdade. Evita usar o carro o máximo que você puder. Essa é a ideia por trás da alocação de recursos. Achar que político vai fazer melhor do que isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.